Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltamos com mais um vídeo de unboxing, a parte 2, aquele vídeo das compras da Prime Day. Infelizmente veio menos mangás do que o esperado, porque a gente fez uma compra em uma loja. Ela demorou, 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 demorou pra ela entregar e quando a gente reclamou que estava demorando, que não tinha chegado, ela cancelou a entrega. Isso porque a gente tinha pagado em boleto, então a gente teve que correr atrás pra poder receber o dinheiro de volta. Então eu vou mostrar pra vocês o que chegou, que foram 3 mangás. Seriam 7, mas infelizmente 4 não chegaram. Então, ó, desses 4, 2 eram Jojo, era o Phantom Blood 1 e 2, a gente tinha Joy e Faculdade de Mangá. Esses foram os que não chegaram. Agora eu vou mostrar pra vocês o que chegou. Esse aqui é o pacote da loja onde a gente comprou, tá? Que não recomendo pra vocês. Aqui ela veio como segundo, sei lá, no VVVlog, tá? VVlog. A LT2 Shop, às vezes ela dá alguns probleminhas, mas chega tudo certinho, tá, gente? Agora essa VVlog, não comprem por ela. Pelo menos veio bem embalado. Aí, os dois primeiros mangás que a gente pegou foram Granblue Fantasy. A gente tá pegando os mangás que estão meio que finitos, que são baratos e que tem poucos volumes. Então a gente pegou o volume 3 de Granblue Fantasy. E o volume 5 também. Granblue Fantasy é um anime que eu gosto muito e ele é bem estilo RPGzão, assim, bem estilo Final Fantasy. Então eu gosto bastante e era o meu sonho, assim, tipo, eu queria muito esse mangá e inclusive eu quero o jogo também. Não vejo a hora do jogo sair. Veio dois marca páginas também, gente, com os mangás da própria loja, tá? Escrito Gratidão. Mas não recomendo. Ó, é bookseven.com.br. Tem até aqui um cupom de 5% de desconto. Mas esse aqui, como está válido, eu acredito eu, né? Eu não vou mostrar pra vocês. E o outro que chegou veio da Amazon, tá? Que ficou faltando. Na realidade, a gente viu um pouquinho tempo depois e ele tava baratinho. E eu falei assim, já que eu estou colecionando, eu vou comprar para completar. Que é... Veio mais um plástico. Que é Made in Abyss, volume 7. Agora falta pra gente só o 9, que é o atual, e o 6, que ainda a gente não encontrou em conta. Mas não, e o 1, né? Porque o 1 a gente ainda não comprou. Vai ter que pegar ele pelo valor de capa dele mesmo. Então, aqui, gente, eu dei uma olhadinha e ele está exatamente... Onde está o anime? O último episódio do anime. É exatamente o último episódio do anime, nesse volume que a gente tem a Ma e a Rico aqui. E o passarinho lá, que eu esqueci o nome dele lá, que ficava caprúxica. Então, eles já estão lá naquela... Então, a vila, tal da vila dos sequelados lá, dos sequelas, é essa vila que ela está, né? Porque não sei se devolta o nome do anime, mas o mangá estava como vila das sequelas. E a gente está aqui nesse volume 7, está exatamente onde está o último episódio do anime. Então, quer dizer que o volume 9 provavelmente vai ser onde vai terminar o anime. Ou 8 ou 9. E esses foram os 3 volumes que chegaram aqui pra gente, pra gente completar e começar coleções, né? Porque a gente ficou um bom tempo sem comprar mangás e agora a gente voltou e está tentando voltar a colecionar mangás. Mas o Granblue Fantasy a gente vai tentar comprar na outra loja que demorou pra chegar, mas chegou. E aí, se a gente comprar, a gente mostra pra vocês. E os volumes aqui de Made in Abyss também, os que estiver faltando, a gente mostra. E outros volumes também. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa um comentário. Não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando membro do canal, clicando no botão aí embaixo no link na descrição. É você ver as recompensas e ajuda se puder. E não se esquece também de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de se inscrever se você ainda não é um inscrito. E seguir a gente na aba de comunidade, nas redes sociais e também no nosso canal de lives lá no Roxinha. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!